Estamos de volta com A Casa É Sua. Você gosta daqui, né? Adoro estar aqui, adoro. Vou te chamar mais vezes pra vir pra cá. Por favor, fique à vontade. Olha só, pessoal, você se lembra do toque de chamada do seu celular? Ou apenas se recorda do bip das mensagens? Bom, se a primeira resposta foi não e a segunda foi sim, você está no time das pessoas que desligam uma ligação e retornam com mensagens. Acompanhe essa reportagem. Você já reparou que quase ninguém mais fala no telefone? É um tal de pra cá ou até mesmo pra lá. Mas ligar mesmo parece que virou falta de educação. Alô, não tenho e não posso! Com o avanço dos aplicativos de texto, as pessoas deixaram de usar o telefone com o real objetivo de fazer ligações. E por diversos motivos, seja por conta do serviço, ser mais barato, pela facilidade ou até mesmo pelo comodismo. Você faz mais ligações ou manda mensagem? Manda mensagem. Mais. Ligação em último caso. Quando eu vejo que a pessoa não está respondendo, eu vou e ligo pra ela poder responder. Só em caso de emergência. Mais emergência. Agora, sem vergonha e sem mentira, quando alguém te liga, você faz o quê? Se for um número conhecido, eu atendo. Se for um número que não está na agenda, eu não atendo. E agora, eu cheguei aqui pra conversar com a Suyane, ela já estava com o telefone na mão. Suyane, você manda mais mensagens ou você faz ligações? Manda mais mensagens. Ligação nunca? Não, não gosto. E quando alguém te liga, você atende? Ah, essa sua é muito importante. Pai, mãe, emprego, caso contrário, não. Você desliga e manda mensagem. Oi? É, eu finge que eu não vi. Adoro a pessoa sincera, gente. Prefiro fazer ligação. Mil vezes. Ligação, tipo assim, tudo pra resolver tudo? Pra resolver tudo. Eu acho bem melhor. Bem melhor. Tá vendo, gente? Ligações, um ponto. Mandar mensagem. Por quê? Mais fácil, mais prático. E a pessoa pode ver depois. Isso é verdade. E agora, quando alguém te liga, fala a verdade. Você atende? Difícil. Só mensagem. Ligação, não. Não tenho tempo pra atender ninguém. Não atende e nem liga também. Nem liga. Só se for urgência, muita urgência. Bom, entre ligações e mensagens, ambas têm os dois lados. Positivo e negativo. A ligação pode até incomodar mais. Só que, falando de comunicação, a interpretação tem 100% de eficácia. Já a mensagem é mais prática, mais em conta. Porém, as respostas podem demorar um pouquinho e a interpretação depende do estado de espírito do leitor. Além disso, percebe-se alguns aspectos prejudiciais, como a dificuldade que as pessoas estão apresentando para conversar pessoalmente. Expor as suas ideias, se posicionarem para resolver as situações de conflito e até mesmo o fato de estarem adquirindo fobia para falar ao telefone. Inclusive, em situações bem simples, como pedir uma pizza. Ah, eu prefiro mensagem. Por quê? Ah, eu acho mais prático, porque tá ligando e... Incomodando, né? É, incomodando. E eu mando mensagem, fica tranquilo, espero a resposta. E aí, quando alguém liga para o senhor, o senhor atende? Atendo. Se eu estiver no projeto, eu atendo. Ah, então tá bom. Tem filhos? Tem, mas tudo casado. E quando o senhor manda mensagem, responde, o que eles preferem? Onde nós? Eu prefiro mensagem, porque eles tudo trabalham. Aí, quando dá um tempo, ele vai lá e responde. É assim, eu prefiro mensagem mesmo. Tá vendo, gente? Tecnologia chegou para isso. Hoje em dia, quase nada de ligações. Mais mensagem.